Música Música Desde a cirurgia e ele evoluiu muito bem, né? Ele respondeu muito bem ao tratamento que foi instituído Felizmente não tivemos nenhum tipo de intercorrência Ele sempre foi ganhando a cada etapa Foi respondendo muito bem Então ele tem essa capacidade também de recuperação um pouco mais rápida Até surpreendeu bastante a gente do departamento médico Pela evolução que ele teve E felizmente ele já está teoricamente de alta do departamento médico Agora só naquela fase natural de transição Que um jogador que fica muito tempo parado precisa para retomar Toda a parte dos jogos, da rotina dos treinos O tempo de bola, aquelas coisas que a gente sabe que faz parte da recuperação É um jogador importante Jogador que está se recuperando Está na fase final Já está curado da lesão, está muito bem Já praticamente perdeu o medo Já está fazendo todos os tipos de trabalho E a gente espera contar com ele Porque sem dúvida vai reforçar ainda mais o nosso leque de atacantes É um jogador rápido que joga nas duas pontas Veloz, driblador Fala nação, tudo bem? Queria falar que eu estou me sentindo bem, estou bem melhor Queria agradecer ao pessoal, à equipe do Bitar que me operou A clínica do Colucci E o pessoal aqui do Botafogo Que sempre me deu total apoio Total confiança Vem me passando Espero estar presente nos treinos E quem sabe nos próximos jogos Se Deus quiser